Acorde, abra os olhos, junte as forças e levante-se, o peso em suas costas é angustiante, ignore-o. Lave o rosto, respire fundo, o ar é escasso, ignore-o. Não olhe no espelho, o reflexo frágil do ser humano só nos faz lembrar o quão patético é nossa existência, criando necessidades, desejos e motivos. E não é fácil percebermos que estamos completamente sozinhos e aliás a qualquer propósito maior. Você vive, você morre e tudo o que você criou, almejou e conquistou morre contigo. Não há recompensa, não há retorno, não há mais cores, não há luz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 As forças É o turno acabar 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 As forças As forças A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E as verdes marcas exploradores E as para a falta e flor e extensão E as para os milhares e façam fome E os seus capitais confusões E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão E as para a falta e flor e extensão Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música Música Primeiro sempre em constante impressão Música Fora de nada Toda a vida te faz Todo caminho Música 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 O meu corpo é soledad Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto